Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zonal Seminário. O destes informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. O M. S. Ofreço, bem-vindo, notícia que o advogado do Partido Senar tem entregue a petição para o Tribunal de Recursos, Rua de Russo, fiscalização abstrata para o Acto de Chefe de Estado União. O nosso primeiro-ministro apresenta a lista, membro-governo-fono, a Presidente da República. A turma aí também acompanha a moto. Equipo advogado do Partido Senar tem entregue a petição para o Tribunal de Recursos, Rua de Russo, fiscalização abstrata para o Acto de Chefe de Estado União. O Partido Senar tem considerado o Presidente da República, viola a Constituição e a Redele. O advogado privado do Partido Senar tem, Manuel Tilman, haruga a carta a petição para o Tribunal de Recursos, e a turma aí no futuro, no Ressignan, e a terça-semanane. Manuel Tilman, na presença e tribunal, acompanha-se o representante do Partido Senar tem, o URT, PUDD, no Celotan. O Emmanuel Tilman, a petição refere-la ao Estado condena a ser fechado, mas vejo o Tribunal de Recursos, a turma apresenta a fiscalização abstrata, também considera o Presidente da República, viola a Constituição, a Redele. O Tribunal de Recursos, Ramla, matem-se a ditas o orçamento, e o Presidente da República vai estudar. Hora há um ato ouço, mas o Tribunal de Recursos pode aprecer. Hora está sempre de fato, mesmo o presidente da República, o presidente não pode parecer que o presidente vai estudar, vai estudar, vai estudar. Mas, volta para o staan, ele vai ter acesso à presidência, não vai ser que o Estado está rodando. E o povo da Beos, Reim, Hamlah, Mati diria que se dá aqui o orçamento e o presidente vai isso tudo é real. Mas o russo tribunal aprecia atos do presidente da república e deve lá nomear oito ou nove propósitos. Cidadãos desta terra, deve que se dá o que é um processo de vida, serei direito, ato nomeado para postos públicos. E da Nema, não fala nem. Agora, o presidente lá justifica. E da Nema, o tribunal de recursos se vai verificar. Se é a única responsabilidade criminal, não é que é? A melhor, a gente não condena o presidente da república. A tua condena o presidente da república tem que ir a dois terços do parlamento nacional. E da Nema, se o tribunal de recursos considera que é a única culpa, violação da constituição, a me sei mais vale o processo de vida, se o processo de impeachment, não é? A Nema, a gente precisa de dois terços do deputado. Manuel Tilman acrescenta, tribunal e a tempo, o loron tolo nulo, ato a la apreciação, ba petição refere. Laulida Cabral, Tito Livio, Dianen. Petição nube apresenta, onna, ba tribunal de recursos, sida o que é prazo, loron tolo nulo. Sérgio Quintas, até tem petição nube mandatário, Manoel Tilman, ratama, ba tribunal supremo de justiça, e a loron lima, fula maio, foi na laisne, sida o que é prazo, to loron tolo nulo. Jurista nem explica, tamba tuira artigo, atostou, loron tolo, loron tolo, resensia, código processo civil, cada tribunal supremo de justiça, se irralo ulug despacho, ba citação, ba juicira, nebecar processo refere, a foi notifica a situação, petição nube, ba cifestado, no nebeleralo, contestação, rastro, petição nube, irra, tuira artigo, atostou, loron tolo, resenem, código processo civil. As constituição, la preve, prazo, boa tida be, qualquer cidadão nube, maquando apresenta problema civil de uma baia tribunal distritais, baia tribunal recurso, ne la irra prazo para tu, obriga, tribunal tem que decidir tuir prazo, la irra. Quando o processo, né, ratama inicio, la irra prazo. Mas quando o juiz arrecata a petição, né, tuirou na informalidade, tuirou na requisitos, cita, foi uma prazo, né, morris. Baseia baia artigo 366, número 1, código processo civil. E aí, né, be, ato de alentas, né, tem que, haré de dia, quando, cuidado, halo, statement, yuliubai, ya be, aspecto, ah, jurídico, né, ah, fundamenta, ho, saída ma quer que lei, telha bela fundamenta tuir, ah, itani a gosto, itani a cara, né, itabalhará la confusão, itani a sociedade. Claro, que, de acordo com o processo civil, quando emaruma ratama, problema civil numa baia tribunal, la irra prazo. Quando cita, foi uma prazo nem morris, tuirou artigo 366, número 1. Então, bem, hira, o nosso prazo, né, é? Prazo, né, sura, ou a hira, quando, eh, tribunal recurso, eh, estuda teana processo, né, e processo, né, tuirou na minha formalidade, tuirou na minha requisitos, foi uma cobele, cita, bah, presidente da república, tuir, artigo 359, número 1. Quando cita a ONU, a presidente da república, tuir, artigo 359, número 1, código processo civil, foi uma prazo nem morris, prazo, Loro Antônio Nemores, tuir, artigo 366, número 1, código processo civil. Jurista, né, até, então, a hira, autoridade, no cidadão, né, bequeixa, processo civil, rumo, a tribunal, sei lá, e a prazo, quando o juiz se da ocita. Também, na rua suba público, a velha interpreta a lei, tuir e dida que a minha cara, mas, tem que fundamentar o aspecto jurídico, tuir, na dala legal, na beca queira ou não, não é, a velha, moça confusão, e a sociedade. Querido dos Santos, GEMEN. Primeiro-ministro, apresenta a lista, membro-governo-fão, para a presidente da república. Lista, membro-governo-fão, na em Lima, Rússi Fredelém, e da Rússi Partido Democrático. A razão híle, membro-governo-fão, e da Rússi Partido Democrático, a tobele completa, membro-oitavo-governo-constitucional. Antes, primeiro-ministro, Taur Matandruac, declara, se a lei é remodelação, para o membro-governo, da UALU, mas a escolha, é a Rússi Partido Democrático, e a preenche, de que a Rússi Partido Democrático, se falta. Chefe, oitavo-governo-constitucional, Taur Matandruac, Casulia Hirakneja, foi no encontro, com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Lista-me apresenta-te ou não, agora, ainda, Sua Excelente Presidente, quando decide, marca-louro, então, vou dizer, cerraria o processo, sei lá. Lista-membro-governo-fão, Sirene-Bchefe-governo-apresenta-ba-chefe-estado, na em Lima, Rússi Partido, Fretilin Macanessan, Ministra Saúde, Odete Maria Freitas Belo, Vice-ministra Turismo, Comércio e Indústria, Inácia Teixeira, Ministro Estatal, Faustino Cardoso, Ministro Turismo e Comércio na Indústria, Manuel Vuong, no Ministro Finanças, Mac Fernando Hanja, inclui membro Ida, mas Rússi Partido Democrático, Mac Meta Malik, NBC assume cargo ministro antigo combatente. Além de ne, primeiro-ministro declara, situação política, e a railaran continua lá, outro e regra, tanto a órgão Ida-Ida que mantém serviço normal, mas que a situação está de emergência. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN. Oitavo Governo Constitucional continua existente, também tem apoio Rússi Partido Freitlin, Partido Democrático, no conto. Chefe Governo, Taur Matanrua, Kato Olia, Hirakneba, jornalista Sira, afuém termina encontrou o chefe Estado quinta semana. Aniceto Leite, Aniceto Leite, pretende apoio para a lei, então, aniceto leite, arranjo político leite, não é? Governo não faz lei. Antes, primeiro-ministro declara a ONU para o público e a segunda a ONU para o janeiro. Cata que a aliança mudança para o progresso e a forma que o partido CNRT no conto, inclui o Partido Libertação Popular, e a ONU para o partido do CNRT, que vota contra Orçamento Geral do Estado Tinan, Rio de Janeiro, Arrua, ou Anulo. Gasparinha de Sousa, Aniceto Leite, GMN. O Senado considera que a lei é d'álam para o Fretilém que envolve o oitavo governo e oitavo governo em Berra Roura e o Súcio Pelpe junto ao Senado Terásic no dar maioria e a coligação à aliança mudança para o progresso. Vice-chefe bancada da CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, e oitavo Jornalista Sira, e o Parlamento Nacional sexta semana. Deputado bancada da CNRT, explica, que a lei é d'álam para o Fretilém que envolve o governo da Ualu, e o CNRT não é oitavo, mas o Fretilém é oitavo coligação e oitavo governo e oitavo governo. O Parlamento já é com uma confiança que o governo refere. Com a destituição que o PLP Fretilém no conto, o vice-chefe bancada da CNRT, e a base é o fundamento do ralo da instituição para a mesa presidente e parlamento, também o funcionamento da administração do parlamento e o normal compara a situação política e a tira no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. Na presidência do Parlamento, a quarta legislatura, a agenda da moção da instituição quando o mandato termina. Fretilém é o presidente do Rio de Janeiro. Então, nós temos referência em 2017, em fulano de janeiro, nós temos deputados de oposição união, CNRT, PLP, RACIC, CUNTO, nós temos requerimento de instituição do ex-presidente do parlamento, nós temos que fazer o proponente para o requerimento. Nós temos mandato, o mandato rematado é a agenda, não é problema. Nós temos que ir para o lima, fulano, e se compara, janeiro, todos os mandatos rematado é fulano, é a agenda, não é problema. Além de nosso porta-voz coligação à aliança maioria parlamentar, nos deputados de partido CUNTO, RACIC, deputado António da Conceição, até tem, parlamento Macajores, governo. Também, o oitavo governo, se continua, existe. Lá, irredala na toralo, destituição, bamesa, parlamento nacional, quinta legislatura. O governo, o parlamento, o oitavo governo, significa que a legalidade, a mesa, tem que ser, se irrelai. Não é, mas nós temos, nós somos deputados, a bancada, nós vamos votar durante o oitavo governo a favor, mas nós temos, para ser presidente, que ela é, nós considera, se ela considera, nós, né. Agora, quando deram mesa, a mesa é composta do RACIC, presidente Macajores, partido CNRT, vice-rua, Ida RACIC, PLP, Ida RACIC, CUNTO, Nenian. Agora, se irrelai na toralo, significa, que tem que ser, irrelai, orientação, irrelai, irrelai, o governo for um carico. Mas, bem, tem que ser, nós, pronunciamento, ira maior ser presidente da república, que a moita é, desencada, irrelai, irrelai, vai, não, o governo, irra, né, se for, d'álam, facilmente, a atuita colhecou, vai, lá, os destituições, mas, passagem, oitavo governo, vai, não, o governo. Em relação ao assunto, o NGM tenta confirmar o chefe bancada no vice-bancada Fretilin, mas é sexta-feira, político na marca presença do Parlamento Nacional. Também o NGM tenta confirmar o deputado Fretilin Balun, mas responde que o chefe bancada não tem competência a sua qualia. Entretanto, o pedido de instituição apresenta o que a bancada Fretilin PLP é o junto e a Loron Lima, fulano maio, o determinação tem por Loron Lima o presidente do Parlamento Nacional. A tua agenda, mai be arão noé Amaral Hateten, minha parte se estuda antes de se de azenda ou lá é. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN. Bancada Fretilin, PLP no junto, apresenta a destituição o que a mesa presidente do Parlamento Nacional, também lá com confiança o que o presidente do Parlamento, nebetenta para realiza o funcionamento do Parlamento. Vizeseve bancada PLP, deputado Francisco de Vasconcelhos, a tolheiracne, lê rússi, conferência e imprensa, quarta-feira, ne. Deputado bancada PLP, nhe ateiden, observação bancada toluné, nota catac, atitude presidente do Parlamento Nacional, arão noé, desajuste da costa amaral. Lá azenda plenária, ba segunda ou terça-feira, ne. A nessa tentativa, ida, ou de boicota, funcionamento normal, Parlamento, ne. Além de ne, deputado bancada toluné, moço, considera a raunuela e a capacidade ou de acelerar o projeto, lei importante nessa, lei anticorrupção. Mas que lei nirássic e a responsabilidade, comissão, a nebetrata assunto, justiça no constitucional, envolvemos deputado Rússi Fretilin, condono pelo Pirássic, Rússi vice-cefe bancada, Francisco de Vasconcelhos. Amo lá com confiança para o senhor Noé, tamo, Rússi, quedas, tempo, wangira, quinta legislatura, ida, né, ha, hu, Parlamento Nacional, hatu, du, quedas, katak, ia, deficiência, macaz, ia, Parlamento Nacional, ia, funcionamento. Deficiência, né, público, belharé, ia, Parlamento, ia, função, nuda, legislador. Rússi, tina, 2018, tou, hino, loron, Parlamento Nacional, se deu, consegue, finaliza, lei importante, não necessário, se da, nessa, exemplo, ida, lei anticorrupção. O Parlamento, lá, consegue, finaliza, lei importante, nela, liu, tihona, tinanrua. Tamba, incapacidade, presidente, parlamento, nian, atu, ha, cas, an, ou lidera, ou de garante, parlamento, nia, funcionamento, normal, não funciona, rodear. Público, toma, que acompanha, liu, ema, sirane, bema, que é segunda, no terça, sintoniza, barra, rádio, Parlamento, FM, 92.9, megahertz, no, atene, no, didiaca, a maioria, se sessão, plenária, parlamento, nian, halodeit, no, pedido, antes, de ordem do dia. Tamba, sa, tamba, parlamento, nacional, la, irra, azenda, próprio, ba, se sessão, plenária, sira. Tamba, sa, ida, la, irra, azenda, plenária, bat, tamba, incapacidade, presidente, parlamento, nian, la, irra, capacidade, liderança, ne, be, precisa, vai, irra, ocupa, cargo, ne, mudar, presidente, ba, segundo órgão soberano, ihra, ra, idane, ma, que parlamento, nacional. Tamba, dala, barra, liu, ni, a comportamento, la, o, san, 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 presidente, cu, si, órgão soberano, idane, mai, be, comporta, liu, fale, han, san, presidente, bancada, CNRT. I, halor, o, ira, ikus, ne, ha, mi, deputado, siru, mojnota, cata, presidente, parlamento, nacional, halu, beicota, ba, funcionamento, normal, parlamento, nian. Senor, aron, huen, halu, idane, liu, si, la, convoca, ri, unha, líderes, bancada, ihra, semana, coto, tamba, semana, coto, presidente, parlamento, la, convoca, ri, unha, líderes, bancada, mak, semana, idane, segunda, hot, terça, rusheik, parlamento, la, ihra, sessão plenária. Mesmo, antes, ne, senhora, aron, no, erasi, hatete, en, cata, que parlamento, nacional, continuo, funciona, oditulo, un, governo, no, estado, toma, ihra, situaçã, emergência, idane. Público, belé, ha, em, moj, cata, ihra, semana, idane, ni, moj, semana, coto, ame, deputado, xira, mai, hane, mai, bela, consegue, ralo, serviço, ida. Mai, bese, continua, simu, ossan, idane, ma, em, adihan, deputado, xira, simu, gazibuta. Idane, tamba, saida, ma, fatin, tamba, incapacidade, presidente, parlamento, nacional, nha. Relaciono ao assunto, ne, gemente, enta, confirma o presidente, parlamento, nacional, aron, no, erasi, su, samaral, mai, bese, felizislador, nerasi, la, ihra, nia, fatin, Teresimento, parlamento, nacional, artigo, ruano, recientolo, alineatolo, rateten, vice-presidente, sira, compete, desempenha, função, sira, representa, o seu parlamento, e, hane, be, atribui, o seu presidente, cacir, ne, be, delega, o seu presidente, fátima, pereira, aniseito, leite, díamén. Pagare PELP, questiona, parlamento, nacional, e, segunda-feira, foi na lei, xene, lei, a agenda plenária. Questão, ne, hatou-vos, vice-chefe, bancada, PLP, Francisco de Vasconcelos, tamba, cada segunda, no, terça, parlamento, nacional, sempre, halo, plenária, mai, besegunda-feira, semana, ne, la, ihra, plenária. Deputado, PLP, ne, considera, presidente, parlamento, aron, no, em, amaral, ha, hua, tudo, sinal, ladíac, rode, la agenda, plenária, semana, ne, e. Pô, in, plenária, la, ihra, agenda, ne, e, sinais, ladíac, ata, presidente, latau, na agenda, ne, ne, e, tem que, parlamento, tem que, funcionar, rodear. Ia Sorin Seluk, vice-chefe, bancada, CNRT, deputado, patrocínio, Fernandes, declara, situação, iha, parlamento, agora, la, osa, nesa, situação, normal, ma, be, iha, estado, emergência. Tamba, ne, atividade, ne, behalibur, emabarak, precisa, iha, limitação. Participa, iha, líderes, bancada, sira, pulangkotu, decisão, líderes, bancada, autotunia, incluindo, PLP, RACIC. Decidiona, gata, tamba, iha, situação, in, da, covid, a, tu, halo, emala, bele, halo, prevenção, gata, ne, utantou, decidiona, gata, bai, hira, quando, la, iha, orden do dia, la, iha, plenária. Tamba, iha, tambo, ohim, la, iha, orden do dia, la, iha, plenária, ne, Relaciono, agenda plenária, ba, semana, ne, GMN tenta confirmar, ho, presidente, parlamento, nacional, arão, no e ameral, ma, be, ni a parte, la, co, i, fo, comentário, ba, media. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN. Fretilin considera, presidente, parlamento, nacional, arão, no e ameral, boicota, plenária, tamba, la, iha, agenda, pa, plenária. Assunto, ne, declara o chefe bancada Fretilin Aniceto Guterres, ba, jornalista, sira, iha, parlamento, nacional, terça-semana, ne. Tuir Aniceto, ba, ingira, presidente, la, tau, agenda, ba, plenária, hanessan tentativa, atuhamate, funcionamento, parlamento, nian. Ex-presidente, parlamento, ne, compara, situação política, ba, posição mesa, parlamento, iatina, rihunrua, sanulure, sinhito, la, hanessan, ho, situação política, atual. Se ni, ni, la, agenda, a midem, i dene, ne, boicote, ona, ba, ni, hallo, boicote, ba, atividade, parlamento, nian. Que, tu, irregimento, ni, ni, ihe, dever, tomak, atuhu, dirige, coordena, trabalhe, parlamento, ni,an. Então, ni, hallo, boicote, i denemos, anessa, 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 tenta, atuhu, a, uh, uh, prezudica, funcionamento, normal, o parlamento, nacional. Relaciona, ho, assunto, ne, gm, tenta, confirmar ho, presidente, parlamento, araunue, amaral, mai, ben, ni, a parte, la, coi, fo, comentario. Fátima Pereira, aniseto, leite, gm, n. Presidente, parlamento, nacional, araunue, amaral, se justifica a acusação falso que se flipa-lengue, telpeno conto, ne, be, menciona, e a carta de instituição. Assunto, ne, araunue, amaral, declara, ba, jornalista, si, ra, i, ha, quinta, semana, ne. Presidente, parlamento, quinta, legislatura, ne, ha, teten, ne, parte, la, i, ha, intenção, atubai, cota, parlamento, ma, be, a, torralo, limitação, ba, atividade, ba, ingira, la, i, ha, ordem do dia, non, be, le, cumpri, regras, sexta, de emergência, uri, fo, exemplo, ba, povosira. Mas, ken, non, se, mana, oi, ni, se, da, be, le, cria, azenda plenária, tamba, se, estuda, pedido de instituição, ne, be, apresenta, russi, bancada, tolu, ne. Con, abazendamento, pedido de instituição, atual, chefe, legislador, ne, acrescenta, se, da, be, le, determina tempo. Ah, tui, dolos, ne, ia, reunião, ia, ton, azenda, ba, reunião, líderes, bancada, o, in, marcadona. Mas, como, ia, requerimento, na, sautete, carta, ia, requerimento, ne, tama, ne, be, husu, ba, des, du, sangha, unian. Então, ia, direita, pato, responde, a, requerimento, ne. Agora, o, xa, rele, requerimento, ne, essa, se, responde, oficialmente, en, la, samba, assunto, ne. Tama, nemak, khusua, dia, tia, a, reunião, dias, bancada, so, in, ba, tempo, tu, ir, mai, quando, pa, responde, ono, asunto. Se, puto, in, la, yam, tensa, watu, bukota, funcione, minuto? La, ya. A, nonin, itas, la, hal, buat, tidak. Tegori, tia, COVID, ne. Se, uluk, 2017, to, 2018, quarta legislatura, plenari, la, iha, la, iha, meda, kone, kestiona. Sama, kidanem, agor, kestiona. Nene, ite, kone, reunião, COVID, ne, a, lidas, bancada, desidi, kata, durante, ya, COVID, ne, quando, iha, azenda, orrendu dia, mag, iha, plenaria. Se, la, iha, azenda, orrendu dia, la, iha, plenaria. Hala tuir, de, sai, da, ma, kate, te, na, bah. Bele, ya, da, lan, cirrutuía. Agora, na, cala legal, si, na, ve, cainte, kata, prejudicado, mag, belli, nhe, ha, 70, kata, kalee, prolema. Que, ndem, igratu, hal, azenda, gaya, russuat, kata, kese, ya, iha, mi da, nya, sain, ha, si, harile, ay, estuda, ni contiudu, dapoi, mak, pere, ma, koe, me, lé, até, tenido, azenda, kalee. Se, la, pere, si, na, cala, durante, Pedido e da ULUC, também em janeiro, para a destituição, presidente e quarta legislatura. Estou ao fim do mandato, eleição geral, eleição antecipada em 2018, nem em agenda. Não é que está tudo que tem a viola botida, não é? Não é que está na sala, não é? Obrigado. Pedido e da destituição, apresenta o deputado Cira, bancada PLP, Fretelín Hocuntu, e a lorra lema Fulang Maiu, Tinarihundua Ruanuluné. No bancada Tolunerasic, declara Onakata, se for confiança, que exige vice-presidente na rua, nebe representa o banco da PLP, Hocuntu, ou de azenda, pedido de instituição, né? Benjira, presidente do Parlamento Nacional, arraunoui, la cui azenda, ba plenária. Do regimento do Parlamento Nacional, artigo Ronulo Recentolo, alineatolo, Hateten, vice-presidente Cira, compete desempenha função Cira, representa Rússia Parlamento, e a ANB atribui Rússia-Presidente, que a Cira-NB delega Rússia-Presidente. Fátima Pereira Lamberto da Silva, GEMEN. Conselho-Ministro aprova o Projeto de Resolução Governo com a valor de suplemento remuneratório para o funcionário no agente de trabalhadores e a Rússia-Presidente do Dólar Lima, do Dólar Ruanulores, em Lima. O Projeto de Resolução Governo apresenta-se o Ministro de Finanças Interina, Sara Logo Brites. Ministro de Finanças Interina, Neateten, mecanismo de pagamento, e o Ministério NB elezível apresenta-se a Anelista. No montante NB Macatu atribui depende-se a presença no certificado Rússia-Sala, situação. Nihateten, Primeiro-Ministro Moussou, submembro-governo NB Ia responsável e a área Ministério Saúde, defesa no segurança. Atui a certificação Rússia-Sala, situação. Atunenela Belecria Injustiça Benjira Simo, subsídio. O subsídio suplemento remuneratório no montante está fixando-se a categorias que apresenta-se o Ministério de Saúde, não pode-se a defesa da segurança e pode-se a círculo. No montante, está fixando-se a contato direto com o morro. Exemplo, isolamento, na categoria isolamento com o laboratório se não tem contato direto com o paciente com a Covid-19, então se não tem montante se não tem. não tem leu. Tu ir fali 25 dólares por dia. O todo tem que entender de não suplemento remuneratório, Por isso, nós temos um salário, mas não tem decisão que o governo nem reconhece que nós fazemos para os profissionais e dedicar-se no nosso tempo para atender morro. de não suplemento remuneratório. Portanto, 25 dólares para a primeira categoria, isolamento, o laboratório, se não tem que ir diretamente a contato direto com o morro. E 15 dólares vai ser serviços de garantia, ou mais 10 dólares vai ser serviços administrativos. Se não tem que ir com o apoio, vai ser a contato direto. Desculpa, 20 dólares. 25 dólares, 20 dólares e 15 dólares. Categória e toda o Ministério de Saúde. bafalos de motoristas, força de defesa, imigração, carantena, alfândega, se não tem que ir mesmo serviços de fronteiras e porto, aeroporto ou terrestre, de 15 dólares por dia. Vai pessoal, água e saneamento, eletricidade, limpeza, segurança e proteção, segurança civil, segurança civil, ou mais, que, se não tem que ir, se não tem que ir, recolha, vai, saneamento, nem que ir, recolha, vai lixo, Cinco dólares. O deputado bancada PD Mariano Asanami Sabino Hateten, o governo precisa dignificar a contribuição profissional sireniano, a necessidade de médico, segurança, jornalista, inclui Timorwan Hirak nebe Ramos Lixo e a situação difícil, no nebele amoris vontade e a profissional siren, nebe entrega an bar risco o atembrani, hodihambrik e a linha oin luta contra a covid-19, nebe mundo toma preocupa, no iha momento nebe em mojoto e isola an iha uma, ma e be profissional hirak ne tenke husik sireni família, continua sai no halo serviço e risco nilaran. Hanesan deputado Asanami, o parlamento eneva, katak ne la justu, au husu hoakraikan ba guberno para tu hadia, tamé a situação nebeke difícil, em mojoto, kontak atak, em mojoto tauke, em mojoto halai, mas em ma baludeitma que front line, ita tenke apreciar siren. La ost, ba front line hotot nebeke durante ne hakaasan para a soro covid-19, ba PNTL, ba FDTL, ba mediko sira hotu, ba cliner sira, ba bombeiro sira, ba guarda prisioneiro sira, sira hotu, e fronteira, imigração, sira hotu nebeke durante ne hakaasan esforço toma para a soro covid-19, pedi em princípio que dan iha parlamento mojoto te onakatak, ita precisa duni para a toharé, for osa nebeke naton ba sira para a toal serviço durante a covid-19, tamba nema cam propoen ba sessenta dolar por dia ba PNTL, FDTL, ba guarda prisioneiro, ba bombeiro sira nebeke front line, ba mediko sira ame propoen natone ba dois mil quinhentos por mes, imus ba mediko sira nebeke iha oin tamba hotu nebeke alo serviço e a front line, ida nema base vai ira quando ita aprova orçamento duz mil, duzento cinquenta mil, nebeke coloca cento cinquenta milhões ba alor de covid-19. Iha terça-feira, semana ni, governo liu se reunião interministerial aprova ona subsídio ba profissional linha oin, romontante bot liu dólar americano ruanulo resenlima, no que ecliu dólar lima cada loron. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GEMEN. Equipa Saúde Município Dili, Halo Greve, Açúdo Ministério do Saúde, tamba considera la valoriza sira ne serviço durante a gestão de emergencia. Portavoz Equipa Saúde Município Dili, Eusenia Pinto Hateten, liu se conferência ba imprensa nebe halau iacento saúde de Formosa Dili, o desist de sira ne direto, conaba subsídio nebe governo propõe, ba pessoal saúde, romontante dólar roanulo resenlima, cada loron. Ami pessoal saúde, sente, discriminado, não violado, tamba. La considera hanessan funcionar essenciais nebe fahe ona tuir pilares des serviço. Ikus mai, ami haré katak, aminia Ministério Rácik, ma viola aminia Direto ea Estado de Emergência Nen. No Nen, ami hakarak, aproveita a biba nida Nen, ato russo do Ministério da Saúde, rodi bela halau, explica saum, conaba decisão, ba proposta nebe considera, russo do Ministério da Saúde, ato halau pagamento, ba pessoal front line sira, nebe ratou ona, ba conselho ministro, no reta aprovação. Tamba ne equipa saudi irakne, russo do Ministério Saúde, ato halau explica saum, rolo los, conaba subsídio ba linea frente sira, liu ba medico sira, nebe makumpri sira nevocação, rodi continua halau serviço, mas que estado emergência. Enquanto tuir dados nebe makiha, funcionari pessoal saudi, município dili, hamutuk atusnen, russo número ne, mai russo centro saudi comoro, becora, veracruz, formosa, metinaru no atauru, gasparinha de souza, aniceto leite, di emen. A tal mudança, ba subsídio nebe governo ofrece, ba pessoal nebe ralo serviço, e a linha UEM, precisa ralo discussão, fila fala e aconselho ministro. Antes ne coordenador quarentena hotel Novo Horizonte, Evaristo Soares considera, subsídio nebe governo for, la valoriza pessoal nebe ralo serviço, e a linha UEM, durante surto COVID-19, e a Timor-Leste. Hatan ba preocupação ne, ministro reforma legislativa, assunto parlamentares informa, decisão nebe conselho ministro de Siriona, baseia a informação nebe mai, russo linha ministerial Sira. Como é ruim a discussão, mostro a assuntura? Nem decisão, o conselho ministro, foi de decisão, o conselho ministro decide, o conselho ministro, o conselho ministro, o conselho ministro, que reúne a decisão, nem decisão, e da NB, mas que só, cabe falo ao conselho ministro, mas que ele decide. Mas decisão é feita, o governo decide, o governo decide, ou com posição, o governo toma, toma decisão, e da NB, mas que toma, baseia a informação nebe, mais russo linha ministerial Sira. A decisão governo, a decisão governo, o conselho ministro, decidir que o ano, nebe resto, a necessidade de oenco lhe, nem discussão nebe, nem lá hoje, decisão, e da conselho ministro Sira. NB, profissionais Sira, NB e a linha, NB e a linha, NB e a linha, linha Oendiu, linha Clara, Sira, e o ministério Sira. Sira, é mais russo ministério, instituição e estado Sira. Sira, Sira. Também, mas que cabe, e o ministério Sira. A turona, a turona, informação rosa, que se sira, é membro Sira. No fim, o governo toma, o conselho toma, que se rala a decisão. Mas vê, informação saída dele, para o governo, nem mais russo, e linha ministro Sira. A nessa, membro do governo, IDA, deve adiantar, deve colher, quando vai sair de um governo, IDA se rala, uma gera processo IDA, se dá formalmente, e dá um reagendamento, e se dá uma deliberação, do conselho de ministro. Além de IDA, e te rala medidas econômicas, e te rala esforço, voto, para contribuir, para acelerar o toma. Entretanto, o conselho ministro, aprova o projeto, resolução governo, quando, a valor, suplemento remuneratório, para funcionário, no agente, trabalhador Sira, neberra o serviço, durante o estado, emergência, se sim o subsídio, a ruas e dólares, lima, to o dólares, do anulo, resen lima. Além de, nesse suplemento remuneratório, cria o decreto lei, número, anulo, resenrito, barra, rirunrua, ruanulo, para funcionário, agente, no trabalhador Sira, inclui, Emanebe, e se administração pública, Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, de Emen. Conselho Ministro, aprova a dotação do orçamento temporário, para o fulano maio, o montante, tocam atos de aresem, inclui pagamento, bempréstimo. Conselho Ministro Extraordinário, Nebe, presídio, o primeiro-ministro, Taur Matanroa, e a sala auditório, Cairala Xanana Guzmão, Ministério Finanças, aprova o projeto de liberação, Nebe, apresenta, o ministro de Finanças, interina, Sara Lobo Brites. Ministro de Finanças, interina, Rateten, Ministério de Finanças, apresenta, excepção, da instituição, Nebe, precisa, a tua segura, Sirenia Canar, Hanessan Sames, Nebe, precisa, excepção, a tubele abaste, em Moro, no Ministério de Obras Públicas, a tua segura, mina, a gerador elétrica. Dotação, orçamento temporário, dot, bafula maio, união, Nebe, magorim, Conselho Ministro, aprova, o montante, 122 milhões, inclui, empréstimo, mas bem, um dinheiro excluído empréstimo, com o montante, 114 milhões, Hanessan Mós, fulam abrir. Conaba, dot, maio, um, la sala é recomunicado, mas, o bele, partilha o itabó, sira, salário e vencimentos, 17 milhões, 852, bem e serviços, 44 milhões, 394, transferência pública, 26 milhões, 591, e, capital de desenvolvimento, 26 milhões, 131. Na fato, isso exclui, na fato, capital menor, embora, hoje, ministro, mistério, rua, mas, apresenta, que, a necessidade, a capital menor, vai, a aquisição, em 2019. Enquanto o orçamento, do décimo, na Bejahu implementa, se fulam janeiro, se fulam maio, nem montante mantém, o regime duodecimal. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. do relatório, Banco Central Timor-Leste, fundo petrolífero, tungo, se bilhão, sanulores, sinhito, ponto, nem nulores, cia, babilhão, sanulores, sinhito, ponto, tolo, impacto, se pandemia COVID-19. Banco Central Timor-Leste, lança relatório, fundo, minarai, neberremata, ona, e aloronto, nulores, e da fulam, mar, sucatag, fundo petrolífero, monu, se bilhão, sanulores, sinhito, virgula, nem nulores, cia, babilhão, sanulores, sinhito, virgula, mamu, tolo, tamba, surto, coronavírus, neves, sai, pandemia mundial, enquanto rendimento, os investimentos, os fundos, hamutuk, milhão, atos, sualo, hat, nulores, sinhito, virgula, cianulores, cia, composto, russicupam, nos urs, nevesimo, mac, milhão, atos, idarua, virgula, ruanulores, idar, no mudança, e a valor mercadonean, menos, bambilhão, atos, atonulores, sinhito, virgula, mamu, tolo, no movimento, cambiais, menos, bambilhão, ruanulores, sinhito, vice-governador, Banco Central Timor-Leste, Venâncio Alves Maria Ratoli, e ira, né, lheu, se videoconferência, e edifício, BCTR, acai, de segunda semana, né. Banco Central, lançatando relatório, fundo petróleo, para trimestre, em abem, termina, março, dezembro de 2019, total balanço, fundo petróleo, 17,3 bilhões, e 31,3 bilhões, março, 2020, comparar, dezembro, 17,69 bilhões, a informação, o SIRENVEMAC, sabe, atudo, e trimestre, até, acai, ação, receita, o SIRENVEMAC, no TASA, SIRENVEMAC, TAMO, durante o trimestre, né, 181,11 bilhões, ação, SIRENVEMAC, durante o trimestre, né, 3,53 bilhões, para custos, o SIRENVEMAC, e a transferência, a Roma, e o orçamento, do Estado, e o trimestre, primeiro, 2020, né, trimestre, né, mais, ação, do retorno, ao fundo petróleo, e o trimestre, né, negativo, 844 milhões, em termos de dólar, em termos de porcentagem, linha retorno, negativo, 4,7%, comparado, linha benchmark, 4,99%, atualmente, do TUTUAN, trimestre, IDN, retorno negativo, 844 milhões, causa, o TOTU, acompanha, causa, o TOTU, coronavírus, COVID-19, nebemac, espalha, e o mundo tomac, halo, economia, agora, economia mundial tomac, economia global, agora, e retena, a fase, recessão. Enquanto, os anebesai, esse fundo, durante o trimestre, né, mac, milhão, tolo, virgula, limanulo, resgindo, tolo, esse número, né, haruka, uma milhão, atos, da limanulo, ba, governo, entretanto, folen minan, be, mac, dadau, né, e, a mercado internacional, cada barrel ou folen dólar, o anulo, o resgindo lima. Gasparinha de Sousa, aniceto leite, ZMN. Trabalhador Littestor, discorda ou decisão, companhia, be, coa salário, durante tempo, estado de emergência. Trabalhador Littestor, Alberto da Costa Hateten, antes, né, companhia, declara ou não, sei lá, coa, trabalhador, sira, né, salário, durante tempo, estado de emergência, mas, bem realidade, e a fulana abril, né, companhia, selo de, trabalhador, sira, né, salário, por cento, limanulo, sem, halo, explicação, antes, basira. media, lógica, ou, lalós, idane, a minha cara, menezer, será, explica lalós, senhora, exorzina, explica lalós. Hatamba, que estáu, né, chefe, departamento, recurso humano, companhia, Littestor, Zorzina, da Silva, Hateten, razão, coa, trabalhador, sira, né, salário, tamba, companhia, faje, ona, equipa, rua, ne, be, cada, equipa, tama, semana, rua, ia, fullang, idane, laran. Ia, amni, partene, tol, idala, tamaliu, idala, sif, karik fahe, orarga fahe, sirwis subamalu, semana, semana, oh, lor, loran, terokamalu, idala, full, hanes, son, bangkira, hawatan, kata, idala, tamane, selu, olas, depo, sitahare, luskale, meminta, koliansane, sehare, tamba, batolo, nebe, urbain, rahawatan, idala, tamah, sirwis, tamah, sirne, hakark, malamai, las, kompanie, mas, spendisira, las, kompanie, mas, spendisira, tamba, estado, emergência, izizi, ba, kompanie, nebe, distribuiga, fa, ansesan, ha, haninia, ou, bot, sabau, sirne, labele, takaba, publik, idala, tamah, amni, disijau, katakse, la, simu, salari, tamah, sirrah, si, malakoy, georgina, informa, durante a situação, estado, emergência, companhia, facilita equipamento, traballador, sirrah, hanesan, máscara, luvas, inclui, beno, sabão, rodihalo, prevenção, ba, coronavírus, Gasparina de Souza, Dilma Suzete, ZMN. Ministro da Agricultura, no Pescas, russo, ba, diretor, município, roto, alto, serviço, amutu, ro, direção, agricultura, ro, de preparar, e ram, durante, surto COVID-19. Ministro Joaquim José Guzmão Hateten, governo precisa investir em setor agricultura, tamba agricultura saia nessa garantia, segurança alimentar, ir a railaran, durante surto COVID-19. Tamba nação importador precisa harer o look, segurança alimentar, ir a railaran. Nunene, russo, ba, diretores, município, sirrahoto, alto, serviço, amutu, co, direção, agricultura, ro, decomeça, identifica, tos, na insira, atukuda, e rambara, clio, no nela, belémenos, ha, durante surto COVID-19. Agora, arutura, Então, eu não tenho garantido, não tenho garantido, ter de ser uma sanitaria. O que eu não tenho, é o trabalho de Pagana, eu vou te dar pra lá, a gente, de condição da distrito de Alvore, vamos lá, o que eu tenho, Eu sou o nosso companheiro de televisão, a comissão, a minha cidade não tem nada para o clima, a minha cidade não tem nada. Eu vi o seu membro, mas aqui, a minha cidade não tem nada. Agora eu não sei o que está, e também a minha população, eu não tenho nada. Eu não tenho nada aqui, não tenho nada aqui. Surto o Covid-19, saia nessa preocupação o mundo, incluindo o Timor-Leste. Resulta que o armazenamento começa menos para o Brasil. Também a nação rir que não é durante e saia nesse importador. Há um lockdown para a nação. Nívia Barros, Jacinto Fouca, Jemén. Ministro Implementador, Sira, se hala um look do espaço ministerial antes de atribuir subsídio para o trabalhador na população. O ministro coordenador do assunto econômico, Fidelis Magalhães, foi encontro com o combate no controle do Covid-19 no Timor-Leste e o salão do Ministério do Finanças, a Itaraclarandiri, segunda-feira. Fidelis, o governo tem a intenção de prolongar o processo de atribuição de subsídio para o governo preparado, também de subsídio para o povo. Fidelis acrescenta data lolos para a distribuição de subsídio do Ministério Implementador, Sira, mas até no horas da UG, o Ministério Relevante, Sira, ao serviço nomadas, onde o levantamento de dados se uma caixa em Sira, não é o rendimento menos do dólar atos lima. Além do Ministério Solidariedade Social, o que ele resiste o extraordinário, o setor hirac, não é, mas merece o apoio a Nissan Motorista Transporte Público, Sira. A fase importante teve isso, a fase crucial é a promulgação. Então, obrigado pela excelência do presidente da República, a promulga até a ONU o decreto Sira. Agora, estamos fazendo a implementação, esse decreto não é. E o assunto, o assunto, se precisa de regulamento do espaço ministerial, que não é o complexo. Mas, vou dizer aqui, o Ministério Implementador, o Ministério Implementador, precisa de diploma, o despacho ministerial, para o Belo Horizonte facilitar a implementação. Exemplo, isso é uma caixa de contribuição, 30% para, desculpa, 60%, 60% para trabalhadores, mas, como isso prevê, incluímos o serviço e o setor de transporte público. Então, o processo bloque, o processo, e o organizador de aquilo, o processo registro, para a Sira, precisa de espaço ministerial, mas, ainda não é o complexo. Ainda não é a linha, cabe para a linha ministerial, o processo ralo, para ver depois, efetua. Com o novo mecanismo de atribuição, para o subsídio, por cento nem nulo, para o trabalhador Sira, Fidelis esclarece, se é em processo registro da empresa Sira, não tem o marco Sira que registro e a segurança social, nisso o motorista de transporte público Sira. A empresa tem que fazer um decreto-lei promulgante. Mas o que é importante é que a lista é a segurança social. A entidade é a bala, tem que dar registro, a gente tem que dar registro extraordinário. Então, a gente tem que dar esforço para o governo, que o apoio da empresa, ao mesmo tempo, que é benefício do setor do trabalhador. A gente tem que dar oportunidade para a gente formalizar a economia para o futuro. Então, para o futuro, a empresa será, não o trabalhador será, será roto, sem rolar parte da segurança social nem. Então, para o futuro, o taxista será, o motorista será, o condutor será, será roto, sem contribuir para a segurança social, sem rolar parte da segurança social, para que seja a falha de calamidade rumo a cárrega. E no futuro, o futuro retém proteção, o governante afirma, o decreto do governo União, não vai retomar a promulgação do presidente da República. O governo considera a empresa que será, não vai o trabalhador mínimo, não é tolo. O orçamento principal é o subsídio por cento nem nulo, mas o fundo do Covid-19, o montante do dólar americano, milão, atosida, lima nulo. Não vamos votar o Instituto Segurança Social, e pois o Mactau falha, o orçamento geral do Estado, entretanto, o decreto do governo União, com apoio direto para o agregado familiar, subsídio para o trabalhador na empresa Sira, publicona e o jornal da República, e o lorão todo nulo, o fulano abril, Oktaviano Gómez, Zuanico Pinto, Zémen. Arcebispo Metropolitano de Dili, Dom Verzilio do Carmo da Silva, SDB Atleten, povo ha-hu-ham-lá-ha-la-os-teoria, nebe-inventa, mai-be-aconte-se-dumni, e a realidade, e nebe-equipa-tas-formos, halo-da-da-um ação caridade, e a comunidade e a capital Dili. Dom Verzilio do Carmo da Silva, SDB Atleten, ato-li-a-hi-ra-gne, ha-fou-em-partecipa, programa da DERC-MANA, e a estude, dois bebora Dili. Dom Verzilio, até tem comunidade e a capital Dili, a hu-em-frenta a am-lá-ha, e a período de implementação à estado de emergência. Situação, e da ne arcebispo metropolitano Dili, explica, a am-lá-ha-la-os-teoria, de inventa, mai-be-i-ha-dune-realidade, nebe-hatu-do-catac, povo ha-hu-ha-ler-ic-tamba-am-lá-ha. Da sezamos forma equipa-u-an-ida, na equipa-tabou-tas-que-forzida, atendimento, liliu-ba-parte-be-assistência-social-líni-an, e forma-te-equipa-etna-equipa-na-ru-serviço, am-lá-ha-tá-poio-ituan, na beli-husi-nunciatura, rusi-igreja-correia, am-paparassi-fu-a-poio-ituan, e am-a-mos-companheiro-lubu-quida-ir-de-larang-nei-fomos-a-poio, am-a-mos-alibur-forz, quase mais de mil sacas, e-aloram-hid-ne-larang, e-hor-se-i-g-de-ang-atá-po-os-iragn-e-hotu, fai-u-te-k-e-ra-zona, fos-super-mi, mina, ma-simi, dar-ma-sing, hotu, e-ho-i-da-ne-hatu-do-k-atá-k-arik-e-mah-am-lá-ha-dun-i. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O líder máximo do CZ Dili, Nihatetentang, situação Hamlaha, que a comunidade de Bano e a capital Dili enfrenta, que o CZ Dili forma uma equipe transformada para o apoio à assistência social baseada. Enquanto o povo timor-leste, a rua sobre o problema Hamlaha, lá hoje que acontece o período de estado de emergência relacionado ao Covid-19, mas a Hamlaha, a comunidade de Assouro, a rua, que se atingiu em relação ao resírito, e a rua em paz político, a rua, moço. O que foi o impacto da economia, a ela era quase paralisada total, também a circulação, o samba e a base. Felicitas, Borges, Tito Livio, Ziemén. Arcebispo Metropolitano Dili, Arquidiocese, D. Frisio do Carmo da Silva, esteve atetem, Episcopal timorense, se dá o que é decisão, atoriativa missa, lá a participação será necessária. Mas que o Presidente da República decide estender o estado de emergência, o regulamento do governo aprova e a implementação da flexibilidade, mas a conferência episcopal timorense, se dá o que é decisão, atoriativa, atividade missa, Rane Sambaibain. Também, Arcebispo, Haclakenkata, Conferência Episcopal timorense, se continua a acompanhar o progresso, situação geral, liga o Covid-19 e a Timor-Leste. Acompanha a situação do Covid-19. A situação normaliza o Covid-19, mas a esperança é que o governo vai ter que contribuir para o Covid-19. Depois do Covid-19, o governo vai ter que ser reativa. Isso depende do número do Covid-19. Quando o governo vai ter que ser controlado, em relação à sua zona, o governo vai ter que ser controlado. O governo vai ter que ser controlado, em relação ao país do Covid-19. Segundo, pelo evangelho do Covid-19, o Brasil vai ter que ser ativo em relação ao Covid-19. Mas é que a situação obriga, mas é que a gente não se toma a missa, mas a gente vai casar na missa e a gente vai ter uma corona. A gente vai participar. E depois, a gente vai tomar a missa, confessar, comunhar e a gente vai praticar e ficar no responsável para achar nossas pessoas. E não é uma barra que sente, não é uma barra que reenjela. Felicitas Borges, Tito Livio, GMN.